Dia 12, no dia 13, a gente fez a nossa semana de enfermagem, né, devido à pandemia pelo Google Meet. Então, foi feito dois dias aí. O primeiro dia, né, a gente teve aí uma roda de conversa com quatro ex-alunas, trabalhando o tema Trabalho em Enfermagem, seus campos de atuação e educação, né, com a enfermeira Milene, com a enfermeira Rangel, Daniela e a Valdineia. Então, foi uma mesa, assim, de roda de conversa bem bacana. No segundo dia, a gente teve a palestra O Emocional do Aluno de Enfermagem e do Enfermeiro no Contexto da Pandemia, né, uma coisa que é bastante discutida hoje, de como os enfermeiros, os técnicos e os estudantes de enfermagem estão lidando com o processo de pandemia, a parte psicológica também, né, que somos um seres integral. Então, apesar de estarmos na linha de frente, nós também temos os nossos medos, os nossos receios. Então, esse tema foi também discutido aí no segundo dia, pela professora e também diretora da Escola de Enfermagem, a Débora. E foram feitas também as premiações, né, que depois eu posso estar falando dos ganhadores aí. Não, por favor, aproveita, vai no gancho. Ok. Então, já parabenizando aí os ganhadores do concurso, né, de redação. No primeiro lugar, foi a aluna Paola Coura, do terceiro período. No segundo lugar, foi a aluna Letícia Valdomiro, do primeiro período. E no terceiro lugar, Camila Marques de Almeida, do terceiro período. Então, aqui foram as ganhadoras do concurso de redação. E da camiseta também, né, pro próximo ano que a gente fez o concurso, foi a ganhadora Mariana Silva Renaud, do sétimo período. Então, essas foram as ganhadoras. A gente agradece também a colaboração de vocês aqui, né, que também foram patrocinadores nossos dessa Semana de Enfermagem. Então, o nosso agradecimento aí, em nome da comunidade acadêmica Wenceslau.